Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Império das Artes Eu sou o professor Raul Castro E hoje estaremos a analisar a obra Louros Desbotados Do pintor, pré-Rafaelita e romântico Edmund Blair Leighton Mas antes, não se esqueça de ativar as notificações E se você deseja ter acesso aos vídeos e análises exclusivas de nosso canal Torne-se membro Como já dito anteriormente na análise de Tristão e Isolda Edmund Blair Leighton se especializou na pintura de vinhetas cavalherescas Que eram populares na Royal Academy E também refletiam a popularidade na época do Renascimento Arturiano Um crítico sabiamente observou em 1913 Que o artista prendeu o abismo entre a vida lendária e a existência moderna Retratando, abre aspas, as pessoas das gerações anteriores Com sentimentos de que pertencem igualmente ao nosso tempo Assim, talvez seja essa observação do crítico Que melhor define a arte de Edmund Blair Leighton Retratar as pessoas, as vestes e o tempo Que são para nós distantes, passado Mas cuja subjetividade humana é sempre a mesma Pois nossos anseios, temores, defeitos e qualidades Sempre se repetem ao longo da nossa existência A obra tem como título oficial Louros Desbotados Mas quando foi leiloada em coleção particular Onde está até hoje Foi dado a ela um novo título Que ficou conhecida como Fama A obra traz como elemento Que logo nos chama a atenção Um senhor Que está sentado em uma escada E se apoia sobre o seu instrumento musical A harpa Ele tem um olhar que mostra estar em uma compenetração profunda e distante Parte de suas vestes estão rasgadas E as cores de seu manto vermelho desbotadas Uma de suas mãos apoia-se sobre o joelho Indicando o cansaço E ao seu lado há um cajado Que usa para se deslocar Indicando ser ele um nômade Sem moradia fixa E em estado de mendicância Sua postura indica fracasso Cansaço E seu estado é solitário Os louros em sua cabeça Estão decaídos O que há, portanto O título da obra justificado O mesmo não se pode dizer Da parte de cima Acima Temos um jovem harpista Com louros verdes e maravilhosos Seu movimento A forma como empunha a harpa É divina Tão divina Que chama a atenção de todos Podemos notar Que há todas as etapas de vida Representadas aqui Temos senhores e senhoras Temos mães de família Temos militares Temos as jovens As belas donzelas As quais olham fixamente Para a música entoada Ou para o artista Paquerando Essa apresentação Não é apenas um espaço qualquer Não Mais acima Podemos observar Uma estrutura clássica Se tratando, portanto De um passo real E é Pois ao fundo Temos o rei Que ali acompanha Quase que sonolento A canção É notório que, de fato O artista detém Toda a fama Toda a atenção Toda a glória Enquanto que ao outro Recai o esquecimento O infortúnio E a desgraça O fato de ser colocado Sobre os degraus Indica um seu declínio Note Que ele está à beira De um lago É do declínio Para a água Há uma argola de ferro Ao seu lado Que parece segurar Um batel esquecido É que não só ele Foi esquecido Mas que ele vai morrer Em breve Morrer No esquecimento A morte É sempre uma temática Presente no medievalismo E foi resgatada Pelos pré-rafaelitas A morte aqui Não é um símbolo De algo ruim Mas sim Como algo libertador Capaz de extinguir O sofrimento Daquele que lamenta Pela fama perdida Os louros Possuem uma simbologia Clássica Afinal de contas O loureiro Era a árvore predileta De Apolo Deus da música E da poesia Os louros Eram também Destinados Aos grandes atletas Mas quando Edmund Blair Leighton Opta por colocá-los Desbotados Tematiza a principal Essência da obra A efemeridade da vida A qual tudo É passageiro E fugaz E que as glórias Terrenas Que tantos artistas Perseguem Podem no fim da vida Não valer Tanto a pena assim Talvez a obra Seja uma representatividade Do próprio romantismo Em si Nessa época A França E outros países Viviam o decadentismo E o simbolismo Ao mesmo tempo Que experimentavam Novos estilos Como o impressionismo O neoimpressionismo E o pós-impressionismo De Van Gogh Não seria talvez A tela Um medo Que o próprio artista Enfrentaria Dentro dele Geometricamente A obra Possui a divisão Em duas grandes Linhas diagonais Que perpassam A cabeça Do velho artista Além disso Para buscar Uma contenção A um círculo Que engloba O velho Há ainda Duas linhas Horizontais Que criam Uma nova delimitação Da obra E que por sua vez Fazem surgir Mais duas linhas Diagonais Nesse processo Mas o que chama A atenção É o fato Das linhas diagonais Passarem pela cabeça Do artista Fazendo com que Reflitamos No seguinte ponto Não seria A representação Da parte de cima Uma memória Do passado? O fato De que o velho Expõe um olhar Perdido E ninguém Dar-lhe Atenção Reforça Esse ponto De vista Na verdade O velho Está só Lembrando-se Da glória Passada Dos louros Dourados Que agora No presente Estão Decaídos Cuja fama Agora está Esquecida Tanto que Se observarmos Um pouco Do artista Mais novo Temos um homem Misterioso Lá De preto Com um capuz Que põe a mão No queixo E está colocado Logo acima Do harpista Ali É o infortúnio A qual a fama Sempre anda lado a lado De que ela É esplêndida Mas quando perdida Traz um imenso amargor Mas ainda podemos ver mais O fato De alguém ter hoje A fama O glamour A atenção Das pessoas Não é fatidicamente Um destino Para a solidão Para o esquecimento Esse homem Poderia estar acompanhado De uma família Junto de amigos Mas não Está sozinho Edmund Blair Leighton Nos diz aqui Que quando ao longo Da vida Perseguimos apenas As futilidades E os prazeres temporários Como a fama A consequência É de fato Não ter nada Um artista Que busca apenas Ao longo de sua carreira A fama Ao longo da vida Não tem Nada Porque tudo É efêmero A temática Da transitoriedade Da mutabilidade Da vida Nos faz refletir Que a única certeza Que nós temos dela É a sua inconstância Devemos ter então A plena percepção De que tudo É efêmero Nada É eterno E que se agarrar Nas coisas supérfluas Da vida Pode nos levar A um caminho De solidão E de esquecimento Apesar de a obra Trazer à tona A efemeridade Não podemos aqui Negar que ao vê-la Temos a certeza De se tratar De uma obra eterna Temos a certeza Temos a certeza